Fala galera, meu nome é Felipe do canal Salt Fishing Brasil e eu tô aqui pra mostrar pra vocês hoje a Tralha Box direto do rio Juruena estado do Mato Grosso, extremo norte do Mato Grosso a Tralha Box mandou de drone via satélite enviado por um morcego voador noturno largou aqui no rio Juruena pra nós e eu vou aproveitar que eu tô aqui pescando trairão pra mostrar essa Tralha Box de aniversário especial que tava muita gente esperando por causa do moletom que tá vindo aqui vamos dar uma olhada? Bora lá bom, de cara aqui, vou deixar o melhor item por último que esse aqui é o presentão de aniversário temos itens da Camalesma olha pessoal, aqui ó, isca soft da Camalesma, uma criatura você pode utilizar com anzol lastroado, vai muito bem pras traíras aí no inverno o tucunaré também gosta bastante, beleza? temos aqui anzóis da Lizardfish, anzóis anti-enrosco que você pode utilizar juntamente com a isca da Camalesma então já vem o conjunto pra facilitar a sua pescaria temos aqui crank de fundo na matadeira, inverno pra traíra, também muito bom galera isso aqui, a barbela longa faz com que você consiga alcançar grandes profundidades nos lagos então favorece muito a captura de traíras no inverno, beleza? veio uma cor bem legal aí como sempre a matadeira fazia uma cor bonita próximo item ah, esse aqui é o lançamento, ó lançamento da matadeira essa aqui é a Killer Shed uma isca muito boa, já testei, já publiquei no Instagram a galera que viu aí, muito boa pra roubá-lo, tá galera? eu peguei muito roubá-lo com essa isca aqui no mangue uma isca que tem um trabalho bem interessante e tem um peso muito bom pra arremesso no mangue tá bom galera? uma varinha 14 libras pegar uns pevas aí, é show de bola essa isca aqui lançamento eu já testei já provei mostrei pra vocês também temos o adesivo do Saltfish em Brasil aí galera, ó tá indo pra vocês esse adesivo também em breve mais coisas pra vocês do Saltfish em Brasil e agora, por último e muito importante o queridinho de todos aí que alguns já viram aqui ó, primeiro mais um adesivo da Tralha da edição especial do moletom de um ano, né? tá aí ó moletomzinho top, top, top canguru lindo demais já provei usei sem camisa por baixo bem gostoso muito bom protege bem aí o pessoal que até pra navegar então você consegue usar o capuz protege a orelha muito bom material de excelente qualidade e a arte ficou muito, muito bonita beleza? essa aqui foi a edição de junho edição de aniversário da Tralha Box e tem esse item especial aqui que foi enviado pra vocês então depois de um ano aí a Tralha tá fazendo aniversário e quem ganha são vocês aí com os melhores itens beleza galera? quem quiser é só entrar no site www.tralhabox.com dá uma olhadinha lá você vai encontrar o seu pacote tem a opção que você quer a questão de preço você escolhe o tipo da box que você quer eu utilizo a box ProLures profissional e vocês podem escolher a de vocês com as melhores características do que você quer beleza? um abraço e até mais o que você quer